Então galera Agora são exatamente 10h40 Essas são as ruas aqui da cidade De Amargoza Depois dessa pandemia Depois desse decreto Aí as ruas Diga assim Era a partir das 8h Agora já é a partir das 6h A inverno começou hoje A partir das 6h Em todo o estado É isso Farol alto Baixo Tá sujo o vidro Deu uma melhoradinha O que vocês acham Desse toque De recolher Esse lockdown Né Dê sua opinião aí Eu particularmente Acho que Não é uma boa alternativa Eu acho que deveria Funcionar O comércio à noite Por exemplo Bares Restaurantes Bar Beleza Não Funciona Né Porque Tem pessoas que não sabem beber Aí começa Beber uma, duas, três Começa a querer ser o dono do mundo Aí Um carrozinho Tem um somzinho Aí quer ligar Quer Desmerecer o dono do estabelecimento Então Eu acho que O bar Até Tiraria Mas Restaurantes Deveria assim Funcionar Beleza Coloque quantidade aí O dono Do estabelecimento Limitaria Acho que essa é uma palavra Chave Limitaria a quantidade De consumo De bebida Por mesa Pronto E aí O restante funcionaria Normalmente Com os cuidados Devidos Né Os protocolos Atender todos os protocolos E Pronto Mas assim Durante o dia Durante o dia Acho que O Pequeno comércio O pequeno comerciante Também É Deveria funcionar Também Com os protocolos De segurança Mas Funcionar Mas Enfim Nem todo mundo Então foi isso Já deixe seu comentário Aí Se inscreva no canal Ative o sino de notificação Beleza Valeu Aqui o bosque Como é que tá Normalmente não é assim Né Mas Se encontra assim Valeu